O Samsung Galaxy S8 foi lançado lá em 2017 com uma proposta da Samsung de ser um smartphone com características bem inovadoras para a época. E hoje eu vou falar para vocês se ainda está valendo a pena comprar esse smartphone em 2020. Então fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza galera, eu sou o André Felipe e como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho a respeito do Samsung Galaxy S8. Como vocês podem ver, eu tenho um S8 aqui de guerra. Esse aqui está só o bagaço pessoal. Olha para vocês verem como o meu Galaxy S8 está todo destroçado, todo destruído. Eu acho que vocês conseguem ver aí na câmera da frente como que está a situação desse bichinho. Mas mesmo nessa situação, eu ainda uso ele aqui no meu dia a dia, nas minhas produções aqui para o meu canal. Então mesmo sendo um aparelho que foi lançado lá em 2017, mesmo sendo um aparelho aqui que está bem destruidinho, como vocês podem ver. O Galaxy S8 ainda é um dispositivo que entrega várias características interessantes, mesmo para 2020. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dessas características aqui. Lembrando que se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, já desce aqui embaixo e se inscreve, porque assim você não perde os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É praticamente um vídeo de tecnologia todo santo dia. E pessoal, a usabilidade aqui desse Galaxy S8 para o meu canal é basicamente voltada para duas questões. Primeira questão, eu utilizo aqui a câmera principal do Galaxy S8 filmando aqui de cima. Então essa imagem que você está vendo aqui filmando ele, que agora está sendo feita aqui com um iPhone XR. Quando eu estou filmando outras questões, eu coloco o Galaxy S8 aqui em cima. E a outra usabilidade que esse smartphone tem aqui para mim é para controlar a minha câmera, que é uma câmera aí da Panasonic que possui um aplicativo que eu consigo controlar basicamente tudo da câmera remotamente. Então eu coloco o aplicativo aqui no meu Galaxy S8. Obviamente aqui não está conectado porque eu não estou utilizando ele para essa função. E ele fica aqui controlando aqui a minha câmera. Então eu uso ele basicamente para essas duas funções aqui no meu canal há um bom tempo. Mas realmente há um bom tempo mesmo, desde o início do meu canal. E aqui especificamente nessa função eu consigo utilizar aqui microfones externos, como é o caso aqui desse Rode VideoMic ME. Então eu consigo captar o áudio do meu canal. Então é um smartphone que me dá essa característica. Coisa que o iPhone ou outros aparelhos mais novos não me dão. Então aqui no design dele, o fato dele ter essa entradinha para fone de ouvido me ajuda bastante. Recentemente eu comprei um Galaxy S8 parecido com esse aqui para minha irmã. A diferença é que ele era prateado, aquele prateado que parece um roxo. E mandei para ela de presente. E por que eu comprei um Galaxy S8 para ela? Primeiro, por causa do design do Galaxy S8, que possui a proteção contra água e poeira. Obviamente esse meu aqui não tem mais essa proteção. Mas o dela possui porque estava inteirinho. E também por conta das câmeras. Porque eu sei que as câmeras do Galaxy S8 ainda são muito boas. Mesmo para 2020. Mesmo sendo um aparelho antigo, a câmera dele entrega resultado muito interessante. Como é o caso desse vídeo aqui. Que eu filmei em Full HD a 60 fps. Para vocês terem noção da qualidade geral do smartphone. Por isso que eu utilizo ele como minha câmera secundária aqui em cima no lugar do iPhone XR. Bem, ainda nas câmeras do Galaxy S8, esse smartphone consegue filmar em 4K e em Full HD a 60 fps. O que é bem bacana aqui. Eu consigo utilizar, por exemplo, para gravar uma gameplay em Full HD a 60 fps. Porque eu não tenho queda de frames, por exemplo. Em fotos, em geral, realmente é um aparelho que ainda entrega um resultado bem bacana. Outro quesito que fez eu dar o Galaxy S8 de presente para ela foi também a tela. No caso aqui, o meu Galaxy S8 está com a tela bem destroçadinha. Mas ele possui uma tela de 5.8 polegadas na resolução Quad HD. Que é uma resolução realmente absurda. E aqui eu vou falar para vocês. Mesmo sendo de 2017. O Samsung Galaxy S8 possui aí uma tela com características muito interessantes, pessoal. Mesmo sendo um smartphone que tem tanto tempo de lançado, a tela dele realmente é muito boa. Tão boa quanto smartphones aí da atualidade. Outro ponto também bem bacana do Galaxy S8 é aqui o seu desempenho. Ele tem aqui um Exynos 8895 que roda aí a 2.5 GHz. E isso aqui, pessoal, para vocês entenderem basicamente, É um processador que dá para o smartphone uma usabilidade bem interessante. Você consegue rodar a maioria dos jogos da atualidade aqui com esse smartphone. Qualquer jogo da Play Store, você vai jogar aqui de boas com o Galaxy S8. Isso eu falo no Galaxy S8, mas também vale para o Galaxy S8 Plus. Então aqui, em termos de desempenho, é um aparelho que ainda vai dar uma usabilidade bacana Por pelo menos mais, digamos, 2 anos, tranquilamente, você ainda consegue utilizar o Galaxy S8 de boas, beleza? Já que a bateria do Galaxy S8 não é um ponto digno de falar que é um ponto positivo. A bateria dele aí, bem medianazinha para quase ruim. A bateria que você consegue sim chegar no final do dia, se você não for aquela pessoa que tem um uso muito pesado, Mas, no geral, ela é uma bateria aí que acaba por volta das 14 horas, Se você tiver um uso aí um pouco mais exigente. Então aqui, na minha usabilidade, o Samsung Galaxy S8 ainda é um smartphone Que tem várias aplicações, principalmente aqui dentro do meu canal. Ele ainda é utilizado com minha câmera secundária, Ainda é utilizado como captação de áudio, E ainda é utilizado como controle remoto para a minha câmera principal. Então eu diria que sim, o Samsung Galaxy S8 é um smartphone que ainda vale a pena ser comprado, Principalmente porque você vai encontrar ele por preços aí mais interessantes no mercado, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.